Toda menina baiana tem um santo que Deus dá Toda menina baiana tem encantos que Deus dá Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também que Deus dá Que Deus deu Que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu Que Deus entendeu de dar toda magia Pro bem, pro mal, primeiro chão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu Canta samba Que Deus deu Oh, 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 que Deus dá Que Deus deu Oh, 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 que Deus dá Que Deus deu Oh, 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 que Deus dá Que Deus deu Toda menina baiana tem um jeito, que Deus dá Toda menina baiana tem defeitos também, que Deus dá Que Deus deu, que Deus dá Que Deus entendeu de dar a primazia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeira missa, primeiro índio abatido também Que Deus deu, que Deus entendeu de dar toda magia Pro bem, pro mal, primeira mão na Bahia Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também Que Deus deu, quero ouvir Sampa Ah, oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Ah, oh, oh, oh Ah, oh, oh E aí E aí E aí